Mano, eu sei que o Matheus não dá ghost, tá ligado? Mas, caralho, a pulga do ghost fica até da minha orelha, tá ligado? O cara não correu de mim em nenhuma das outras partidas, tá ligado? Aí agora, assim que ele bate o olho em mim, ele me creu, tá ligado? Tem que ser rápido o jogo. Ué? Ué? Pior que eu não sei se eu vi o que eu vi, tá ligado? Esse conteúdo é gravado em horário novo. Às seis horas na live do Ovo. Bora agora, galera. Sem medo de votar. Tá bom. Então é isso, galera. Tem que andar bastante agora. Tô caçador de demônios. Quanto mais corrupto eu fico, eu posso escolher uma pessoa pra matar. Tudo bom? O que você acha de um pacto, mano? Mano, eu até que gostaria, velho. É... Manda bala aí, mano. Qual a sua classe? Sério? É... Eu gosto de... Pernil. Não, perdão. Essa cara desse eu não sei fazer o pior. Ah, então tá bom. Eu sou caçador de demônios. É tipo o vigilante daqui. Não, é tipo o vigilante daqui. Ah, fechou. Onde é, galera? Opa, sabe? Esse túbulo aqui já é pra mim, já? É isso? Entendi, é. Não, é pra mim, vem cá. Pode ser. Ah, então tá bom. Como assim pode ser? Esses seis aqui é a porcentagem, mano? Eu tenho que ficar passando essas entradas pra aumentar. Aquaria é muito me matar, velho. Pernil, o cara não sabe falar lombo, tá ligado? O cara meteu um pernil. Esses cinco é o quê, mano? Eu não tô entendendo. E nem tem interesse entender. Quatro. Ah, tá. É a barrinha subindo mesmo. Esse número mais confunde que ajuda. Beleza. Tá. Ó, eu tava nesse exato momento. Eu lá com a Klimber e Nogal fazendo a missão lá no cemitério. Eu saí e tava o corpo do Heitor jogado. Ok, eu vou falar o que aconteceu comigo, tá? Eu passei pelo Kint e pelo Zaza. E logo em seguida eu fiquei corrupta. Então um dos dois quantias por. Nem eu não. Eu passei o tipo 4. Eu passei pela Klimber também. É, eu e a Klimber a gente tava ali ainda lendo as funções de corpo que a gente não tinha entendido. Eu acabei de passar pelo Zaza e fez a série do mendigo ali nesse, mano. Um killer me mata e outro killer acha o meu corpo. O Zaza passou por mim e o Matheus. Mas assim, o Zaza veio, fez e o Matheus também e saíram. Então, é porque eu passei perto. Ah, a Klimber passou por você. Sim, sim. Lá no cemitério. Ah, a gente tava lá. Então, gente, eu vi alguma coisa do Heitor? Nossa, pera aí, tá alto, mano. Eu não tava vendo nada do Jotô. Cheguei perto do Heitor. Eu não vi o Heitor. Pelo menos a gente sabe que o Corvo só precisa de todo mundo corrupto, né? É, uai. Mais ou menos. Ele precisa de todo mundo corrupto. Beleza, velho. Eu não. É. Conforme você vai fazer o teste, vai diminuir. Não. A não ser que você vá pegando. Mantém ou se afastar. Vome já! Corte rápido. É, foi mal. Eu tô aprendendo a jogar ainda. Não sei o que quer dizer as coisas. Eu achei que ela pode... Tá, a gente tem um sino ainda, tá? Tudo bem. Ó, o Kid morreu, guys. O Kid tá morto. É, o Kid morreu. É, então. Ele era o Corvo. Ele passou por mim e eu fiquei corrupto. Cês têm certeza que ele era o Corvo? Não. Tá. Ô, Chua, cê tava com quem ali quando tava todo mundo corrupto? Que... Bisonhado. Monstruado. Aquário. Rapidão, onde é que tá? Aquário, o Aqua saiu. A Nougal tava lá em cima na esquerda. Tinha acabado de chegar. Ninguém sabe do Corvo. Ninguém sabe do Corvo, Colocão. Ah, tá. Ela sem querer apertou o sino no mapa. Ela apertou o sino sem querer. Ela apertou o sino sem querer. Ela tava no Necrotério agora na Nougal. Aqu, Ameth e Zaza. Onde fica a gente? Eu tava na capela. Eu tava na capela. Eu tinha acabado de chegar ali onde tava o Churras. Porra, três na capela. Eu? Como é que cê me viu se não mostra o nome quando tá de noite? Iiiiiiiiih! Zaza, mano. Tem! Tem diferença de tempo? Eu ouvi você falando, Churras. Tá maluco? Ah, tá. Eu ouvi sua voz. Iiiiiih! Mas cê demorou pra pensar nessa resposta, hein? É porque eu achei que cê não tava falando comigo. Gênero, gringo. Zaza, Zaza, Zaza. Posso confiar em você, Zaza? Pode, pode. Posso confiar em você? Verdade. Verdade, verdade. Verdade, verdade. Então tá bom. Ó, sou canadense, tá? Opa! Ih, que porra. Essa risada é da... Filha da mãe, mulher! Seu diabo, eu ia te matar! Ah, não, cê me comeu! O que que é, Noga? Eu matei só dois! É, que bad. Consegui uma coisa! Eu confiei na pessoa errada! Jogar o diabo! Me culei! Ah, não, cê comeu! Me culei! Me culei! Cara, na hora que eu peguei... Ah, não, cê comeu os assassinos? Caralho, passou a não pedir na pessoa errada! Eu confiei na pessoa errada! Bora, galêêêêêêêê! Mas precisava azazar, porque daí a gente poderia matar ele, tá ligado? Tipo, a gente pegava o filme... Mano, o Zaza me matou. Eu e o Schurras encontrou meu corpo, os dois killers, velho! Se cagar, mano! Hoje a cinela vai cantar! Certo, gente! Sou sumo-sacerdote, que basicamente é o assassino daqui! O Zaza 5 sentou velho do Round 6 aí! Literalmente... Ah, achei que cê ia tá morto, tá? NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃO! Vagabundo! Lixo! E mudo Seu crapo lá Tomara que um dos dois que ele te mate, velho Seu corno Porra, Matheus, caralho, velho Eu era obcecado, Matheus Ah, Matheus Vai atrás do Lloyd, mano Eu quero conversar com ele Eu gosto da reação dele, mano Mano, o Lloyd é meu parceiro O Lloyd tem que matar ele, velho Se o Lloyd matar ele, a gente pega o corpo normal, velho Ah, agora a Klimber tá aqui dentro também Oi, Klimber, tudo bom, mano? Eu não tenho ninguém Ô, Klimber, conversa comigo O Klimber, desmuta Pra gente conversar aqui na barriga do Matheus Tudo bom? Como é que anda a sua vida? Tudo certo? Cara, eu tô aprendendo a jogar ainda Isso! Ah! E do nada Tava fazendo um negócio Mano, é... Tava eu e a Klimber dentro da barriga do Pelicano Que era o Matheus Passou um cara transformadaço total E rapou O Matheus E saiu correndo Aí tava eu e a Klimber lá dentro Tava todo mundo junto Calma, 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 calma Não, calma, calma, calma Heitor e Klimber dentro Aham? Kid, aquário, aquário, aqua E quem mais tava junto? Que aquário? Eu, você, eu, você Eu tava ali na minha Mano, ó Enquanto eu estava vivo Eu achei o aquário muito suspeito Enquanto eu estava vivo Não, mas eu tava ali no meio, pô, de vocês Não tava nada Eu não sei, eu acabei de ganhar a segunda vida, Klimber Vambora, Klimber Obrigado, meu justiceiro noturno Tamo junto, velho Eu acho Eu acho que um killer Tava dentro da barriga Porque não tá acontecendo nada Feijoada Ah, pode ser, né? E um killer pode ser o Heitor Porque ele foi o primeiro a entrar, né? Um killer só? Então foi o segundo Mas quem é que o Gutei vai cascar só? Que eu mato agora Do nada Eu não posso nem resistir, Daniel Merda Acabou por TESC Vai? Não, eu tenho como, velho Acabou por TESC, né? Mas tá no máximo de TESC Tá no máximo de TESC Ah, no máximo de TESC Você é um miserável, hein, mano Eu pedi pra ele cortar o nome, ele O Lloyd O Lloyd era meu parceiro, velho Pra ele te matar, velho Eu não sabia que o Heitor era treitor A hora que ele A hora que apareceu ali Que eu vi, falei Ah, ele queria o Lloyd Por isso, né? Pô, eu tava com muito medo De acabar por TESC Então eu precisava reportar aquele corpo, mano Porra O jogo teve pena de mim Que delícia, né, mano? Finalmente Poxa Agora eu gostei, mano Bom dia, meu compadre Eu entendi a sua confusão, Heitor Bom dia, bom dia Bom dia, meu amor O Lloyd vai me matar Quem tá aqui comigo? Ah, é o Kid Bom dia, senhor Essa classe aqui, gente Depois que Você mata alguém Você pode gerar corrupção Com o corpo dessa pessoa Ele é tipo canibal Você vai comer Caralho O Matheus me vê E sai correndo, mano Porra, mano Eu sei que o Matheus Não dá ghost, tá ligado Mas Caralho A pulga do ghost Fica até da minha orelha, tá ligado O cara não correu de mim Nenhuma das outras partidas, tá ligado Aí agora sim Que ele bate o olho em mim Ele me creu, tá ligado Tem que ser rápido o jogo Ué? Ué? O pior é que eu não sei se eu vi o que eu vi, tá ligado? O que você viu, Matheus? Não, eu achei que eu tinha visto um corpo Mas, tipo, o Heitor em cima de um corpo Mas não tem corpo Então acho que eu vi besteira, tá ligado? Se você me eliminar, eu vou te bater, véi Eu tava mutado te xingando Ih, rapaz Por que que você tava me xingando? Tá Como, mano? Como, mano? Como, mano? Eu mandei o beijo do mutado Treino no beco do crime É, treino no beco do crime Que você cometeu, né? Que trissinha Ó, tava ali Eu, o Heitor e o Lloyd Aonde que não estava? A gente tava na porta Lá em cima do boticário Em cima do boticário É, subida do boticário Assim Eu posso só te dar a maior tristeza do mundo, Kid? Eu tava subindo pelo necrotério no beco Entroquério 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 Então não vou falar, pronto É isso Caralho, você tá muito lindo, calma Quem que é? Quem que é? O Kid mesmo? O Kid Eu tô tentando falar que ele matou o corpo do aquário Quem tinha informação? Quem tinha informação? Eu tenho informação Tá bom, então beleza É porque assim O corpo dele pulou, Matheus E ficou vermelho Na hora que ficou vermelho Ele caiu no chão Reportou automaticamente Não deu contrário Ô, Heitor Você comeu o corpo Eu achei que você... Mano, jurava que você tinha comido o corpo É, não tem, cara Por isso que eu fiz Eu jurava que você tinha comido o Lloyd Aqua Porque ele só deu um pouquinho na minha frente É, ele tá... Ele tá bugado Eu também achei que ele... Falei ué Matheus, na hora que você começou a falar ué Eu tava mutado E eu comecei a falar Celebridade? Celebridade? Porque aqui não apareceu nada E tipo... Você começou ué 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 E o quê? O que ele tá falando? Só que eu tava mutado na hora Não, mas tipo assim... Mano, quando você fala demais comigo Você me dá medo, velho Você me dá medo quando você fala demais Você tinha comido um corpo, velho O cara engoliu dois peitos Muito ruim, velho Matheus, deve ser o Pelicano De novo, porque não é possível, né, mano? Ele ter caído nisso Não é possível Acabou no TESC, velho Ah, que ódio, mano Ó, as TESC tão muito rápido, mano Ah, o Matheus era o Dodô Tá no máximo Ah, o Sério Dodô, velho Tá rápido mesmo Caralho, tá muito rápido Mas então... Então... Vamos tentar mudar de volta Eu fiz certo Sim, você viu, velho Ele fez uma... Ele fez uma cumba com o corpo É... E gerar corrupção, velho Na hora que você entrou O corpo sumiu, velho Aí você começou assim, ó Ué E eu nunca pedi tanto pro cu Tá um acabado rápido Tava sete, seis Eu rápido, rápido, rápido E aí do nada o Lloyd chegou E aí galera Eu vá tomar no cu, mano